Sexta-feira, você já sabe, é dia de música aqui no Balanço Geral. Hoje a atração musical é do Vale do Mucuri. Fantoni Pesso e Vitor Cui vão apresentar pra gente a cantora e compositora Marcela Veiga. Mas antes da gente conversar com a cantora, o Fantoni Pesso, você, meu amigo, tem uma novidade pra gente. Que novidade é essa? Muito bem, Saulo Bernardo. Temos uma novidade, sim. Eu acabei de receber aqui agora uma informação importante, mas antes dessa informação importante, eu quero dizer a você, a toda a equipe, a você que nos acompanha, que hoje é meu último dia de março e meu último dia também. Porque tudo bem que segunda-feira você vai me ver na tela, mas eu já estarei, acabei de pegar um endereço aqui, já estarei a caminho de Maragogi. Você sabe onde é que fica, Saulo? Não sabe não, né? Mas eu vou te contar onde é que fica, tá? E, tirando as minhas férias, no meu lugar, nas minhas férias, uma pessoa que eu tenho uma relação muito estreita com ela, de 14 anos que a gente não se via, Alessandra Garcia, como é que tá a preparação e o coração? Ai, Fantoni, uma boa tarde, boa tarde pro pessoal que nos acompanha em casa. Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, né? Ficar aqui durante esses dias nas suas férias, mas, ao mesmo tempo, vai ser um prazer imenso. Tô aqui com o coração apertado e feliz de estar aqui fazendo esse trabalho, nessa região tão legal, essa região tão bacana, que é aqui, o Vale do Mucuri. Nós vamos relembrar uma parceria de 14 anos. É tempo, hein, Fantoni? É história, hein? Há 14 anos que a gente não se via e agora esse reencontro tão especial. Muito bem. Tá vendo, Saulo, como é que são as coisas, você de casa, né? 14 anos que eu não via essa menina e aí, justamente, na hora em que a gente precisa tirar um pequeno descanso de 30 dias, aí vem essa oportunidade da gente se reencontrar. Muitas histórias, mas vocês vão ficar muito bem representados. Alessandra Garcia é uma pessoa que eu tenho profundo... Alessandra Garcia, acertei o nome? Própria. Acertei, eu tenho mania de chamar ela de Isabela Garcia, não sei porquê. Mas, enfim, vamos lá. Sexta-feira, em homenagem também, né? Já tô aqui, já tentando levantar os pezinhos, né? Pra ficar tranquila e ir pras minhas férias. Mas, sexta-feira é dia de música no Balanço Geral. Então, vamos de música. Saulo Bernardo, aí eu vou ser de casa. Clareou sereia, clareou raiô, quem vive da maré cheia. Um salve, Paraná, Nago. O pescador não tem mágoas, vive e sou de alegria. Volta pra sua amada, diz água na Bahia. Eu sou de pensar sozinho, não vivo em multidão. Quem fica se exibindo não tem nenhum tostão. Aquele que peça que eu venho ao sair d'água. Agradece a rainha e honra a tua morada. Clareou sereia. Oh, clareou sereia. Isso me lembra. Clara Nunes, a Clara Guerreira. Com aquele seu encanto, seu charme. Mas, aqui é a Marcela Veiga, meu amigo. Marcela, quanto tempo? Boa tarde. Quanto tempo, né, gente? Quanto tempo que eu e o Fantônio não se encontram, assim. É mesmo, a última vez que nós nos encontramos foi lá na Lagoa do Marajoara. Verdade, foi com o trio lá. ...dos meus projetos. E também viajando, né? O Fantônio vive aqui correndo atrás de notícias. E eu vivo correndo atrás da arte. Então, a gente se encontra aí. Nos caminhos da arte, qual que é a música que você tem trabalhado recentemente, Marcela? Essa primeira música, ela é minha. Chama Clareou. Ela faz parte do meu primeiro CD, meu primeiro álbum Ela. E agora a gente tá trabalhando algumas outras canções no meu segundo CD, que é Desnudo. Que vai estar em breve aí o clipe lançado nas plataformas. O amor chegou e levou Tudo que um dia acreditou Que existia ter regras para amar Só bastei me entregar E tudo que eu vivi Tornou-se pouco para mim Bastou escutar sua voz Para poder acreditar em nós Não quero ter um tesouro no fundo do mar Se o mar é ter É poder se entregar Cantar a ternura Que encontro no seu beijo loucura Por esse desejo Proibido, condenado e julgado Mas mesmo assim Te quero pra mim Marcela, como é que você se define? É cantora, compositora, arranjadora? Como é que tá? Eu gosto de definir como artista Porque quem vive de arte hoje no Brasil sabe que nós não podemos estar apenas no palco A gente tem que ser empresária A gente também tem que ser comunicadora Sou multistrumentista, sou arte educadora Trabalho em ONGs como CEIA Em outras cidades, em projetos sociais Que é uma parte que eu acho muito importante pra mim enquanto artista Que todo artista tem que ter um trabalho social Ele tem que se comprometer com o social E comprometer com melhorar esse mundo A gente não vem aqui só pra estar em cima do palco O palco é uma das vertentes Vamos lá, uma música que inspira, que te inspira Porque eu sei que normalmente você só canta na hora da inspiração Olha, como eu sou uma pessoa múltipla Eu acho que escolher uma música é até injusto Mas eu gosto muito deles Não quero lhe falar, meu grande amor Nas coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi tudo Que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Talvez Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez Seu braço lá Abre a sua voz A música que enquanto alguém canta As pessoas sempre se lembram de Marcela Tem uma música que é de um compositor de Araçuaí Luciano Tanuri Que está no meu primeiro CD Eu chamei o Saul lá pra cantar E o próprio Luciano fala que ele manda a minha versão Em vez da dele Que ele acha melhor Que é Carta de Canoeiro Homem de pouco recurso Não sei mais sonhar Trago na jangada toda a minha história E o meu penar Longe de cá Te vejo sonhar Rosto de olho adormente a me acalentar Fui de nova preservada Onde aprendi a andar E também sonhar Se o rio me apontar A ti Moça morena Vizinha das águas também Moça eu daqui te grito Pois já escrevi pra você E assim nem sequer Abriu pra saber Moço do outro lado deste rio Foi você Moço Traga essa canoa Me perdoa Que eu Eu não sei ler Vem cá moço Vem Me diz o que é Nessa carta Moça minha Eu disse Bacana Marcela Mas aí A gente lembra Que você também Como cantora Também gosta de fazer Um passeio paisagístico Pelas músicas Você já cantou Eles Regina Mas tem outros também Outros artistas Outros cantores Que te encantam também Da música popular brasileira Vamos cantar aqui Um pouquinho de forró Eu tenho um trio Que a gente toca forró E eu amo forró Trio Laço de Chita Trio Laço de Chita E todo tempo Enquanto vem pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Enquanto vem pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Só fico triste Quando o dia amanhece Ai meu Deus Se eu pudesse Acabar a separação Pra nós viver Igualada Sem guiçuga Nosso amor Pede mais fuga Do que as que nos dão E todo tempo Enquanto vem pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Enquanto vem pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Um forrózinho Não faz mal pra ninguém Né gente Só faz bem É gostoso E só faz bem Da mãe Na sexta-feira Nossa senhora Aí que é hora De ficar colado Nesse calor É bom Que sou mais Marcela E em relação Parece que você está Com um projeto também Já gravou um clipe Gravei Do novo CD O CD Desnudo Ele já está Nas plataformas digitais Foi um CD Que nós fizemos Na pandemia O primeiro CD Ela tem banda E o segundo Foi mais intimista Foi um violão E um piano Junto com o Ian Guimarães Que eu chamei ele Com essa parceria E aí a gente vai lançar Nós gravamos o clipe Em Maragogi Maceió É que a gente tem Produção por lá A gente tem Apoiadores também Mas peraí Antes de você chegar lá Antes de você chegar lá Você me falou Que você gosta também De samba Eu amo samba Aquele samba Que não pode faltar E quando eu não puder Pisar mais na avenida E quando as minhas pernas Não puderem aguentar Leva meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrega quem merece usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Como escola Perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Afantonei Deixa o sambista mais novo Vai deixar pra você O meu pedido final Quem sabe vai cantar Em casa com a gente Não deixe o samba morrer E não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente somar E não deixe o samba morrer E não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente somar O morro foi feito de samba De samba pra gente somar Você viu a sonoplastia aí do Fantone, gente? Juntou até plateia Tá vendo? Bacana, samba é muito bom Samba é muito importante Aliás, houve dez minutos cumpridos, viu, rapaz? Não é? Então tá bom É porque o negócio tá bom Vamos lá, vamos cantar mais um pouquinho então Então vamos lá Vamos pra mais um forrozinho Que eu sou Agora eu quero o forró Aquele forró romântico Que a gente fica ali, ó Bom de cheirar o cangote Pra quem tá saindo de férias Pra quem tá saindo de férias Um sorrozinho Oxe Tem que dar aquele cheirinho no cangote Porque lá, amor, deixa cheiro, né? Tu tem que dar um cheiro Nossa, menina Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Lhe trazer um par de cheiro, minha preta Pra dercamar em você E bote seu vestido novo, nega E venha antes de chover Bote seu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Arrancando o girassol E cantando um belo chate Dá um cheiro no cangote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, minha preta Todo dia eu vinha te ver É bom, né? É, gente Não é por nada não, viu? Mas o negócio é o seguinte Eu tô aqui perto da rodoviária E tem um motorista do ônibus Que tá me chamando lá Pra minhas férias É, ó Caminha pra Maragogi Pra finalizar Agora vamos voltar Já que eu falei de Maragogi Vamos voltar lá no Maragogi Que você tava falando do projeto Que você vai lançar E tem uma música A música de trabalho, né? Te quero pra mim É um dos clipes que a gente vai lançar Que foi gravado lá Essa é daquela de sentir a paixão Gente, eu vou ficando por aqui Viu? Vocês podem ficar por aí Porque a rodoviária tá aqui perto O motorista tá me chamando Vamos finalizar com a Marcela Veiga Pra animar sua sexta-feira Obrigado a Marcela Veiga Fantone Pesso, Vitor Quir, Alessandra Souza Eu me despeço de todos vocês Do Balão Geral O Nicometo Felício tá de volta Na segunda-feira, dia 3 de abril Mas a gente encerra Eu volto mais tarde 5 para 7 no MG Record A gente encerra mais um pouquinho Com Marcela Veiga de Teoflotone No Vale do Mucuri O que eu vivi Tornou-se pouco para mim Bastou escutar Sua voz Para poder acreditar em nós Não quero ter Um tesouro no fundo do mar Se amar é ter É poder me entregar Cantar a ternura Que encontro no seu beijo Loucura Por esse desejo Proibido, condenado E julgado Mas mesmo assim Te quero pra mim O amor chegou e levou Tudo que um dia acreditou Que existia ter regras para amar Só bastei me entregar Em tudo que eu vivi